O que aconteceu foi assim, o Capital, a virada dos 80 para os 90 foi muito ruim para eles. Eu estou vendo aqui o Passageiro tocou para caramba, que é do terceiro disco, A Letricidade. É, foi o último do Bozo. Tocou bem, tocou bem essa música, que é a versão do Iggy Pop. Exato. Só que assim, o que aconteceu é que eles não estavam conseguindo repetir o sucesso. O Dinho começou a achar que a banda tinha ficado muito pop, ele queria fazer um som mais pesado, teve o Grunge, rolou uma influência, e ele internamente estava gerando muito desconforto. O Bozo conta que ele, ele mesmo reconhece, ele era um cara muito arrogante. O Bozo ou o Dinho? O Dinho. E o Bozo conta que ele, tipo, meio que era meio agressivo, assim. Fisicamente? Fisicamente. Ah, é? Tanto que eles saíram na Utapa, né? Quem? O Bozo e o Dinho. É mesmo? É, e ele disse o seguinte, que ele queria tentar fazer impor as ideias dele e tal, e às vezes ele disse que ele encostava nos caras, meio que empurrava e tal. A relação não estava muito boa ali, e aí o Bozo disse que um dia ele falou, cara, não encosta em mim, senão vai dar problema. E aí num certo ensaio, ele foi lá e encostou, e aí se pegaram. Eles são amigos até hoje, ele disse que assim, a gente depois, cinco minutos depois a gente estava abraçado chorando, só que tipo, dali pra frente a relação nunca mais foi a mesma. E naquele dia o Bozo decidiu sair da banda, mas ele não saiu, mas foi nessa época, foi na época da eletricidade, é um tempo depois, daí ele caiu fora. E aí o Dinho vai mergulhar no período mais complicado da vida dele, porque ele, porque acontece, quando todas as bandas tiveram em alguma medida problema com drogas. Ah, é? Sim, porque... Menos o engenheiro. Engenheiro. É, eu acho que menos os engenheiros, né, por uma questão bem pessoal deles. Assim... Tinha o chimarrão, né? Chimarrão era a droga dos caras. Pô, chimarrão é bom, cara. É, minha mulher todo dia toma chimarrão. É gaúcha? Não, é do Paraná, mas lá no Paraná, no interiorzão eles tomam. Tem, tem. Quase todas tiveram, né? A questão da cocaína foi principalmente... RPM foi a banda que mais sofreu por causa da cocaína, né? Cocaína era o principal que pegava... É, porque assim, aí quando você fica... Quando vem o sucesso, ela chega pra você, né? Ou seja, chegava pras bandas, era mais fácil você conseguir, porque as pessoas que ofereciam iam procurar as bandas, né? Então chegava, era muita oferta. O Cazuza mesmo dizia que era muito fácil de receber qualquer coisa. Embora o problema do Cazuza fosse álcool também. Não que ele não cheirasse, também tinha isso, mas... Titãs também teve problema. Titãs, teve... Ah, também estiveram ali no Cabeça Dinossauro pra frente, a mesma história. Veio o sucesso, vem as drogas. Em alguns casos vem o sexo também. Alguns mais, outros menos. A RPM também teve umas histórias bem homéricas com isso, depois eu posso contar. Cara, e aí ela começa a chegar e o Dinho fala que, tipo assim, a gente usava com tudo, álcool e cocaína, e misturava, e tinha as bad trips e... E aí nessa de usar muita droga, ele resolve mergulhar nessa parte. Isso antes dele sair da banda, né? Ele saiu em 93, começo de 93. Cara, ele decidiu comprar um apartamento, ou alugar um apartamento no centro de São Paulo. E ali era o ponto. O ponto, tipo, todo mundo ia pra lá e ele deixava a porta aberta, entrava quem queria, desde que quisesse consumir ou quisesse levar algo. E isso que eu tô falando, o Dinho conta em várias entrevistas. Era todo mundo transando com todo mundo. E usando de tudo. Principalmente cocaína e álcool. Aí ele tem experiência... Aí, meu, aí as pessoas vão aparecendo. Você vai conhecendo lá, entendeu? Aí ele tem experiência com heroína. Aí ele começa a ficar mal, assim... Jogadaço, entendeu? E aí ele... Cara, tudo isso na cabeça dele fez ele achar que ele... Vou sair do capital e vou ter a minha carreira própria. Entendi. Aí ele diz, ó, galera, vou gravar um disco solo. Assim, havia um problema de relacionamento ali, que era dele com os irmãos, o Fê e o Flávio. Eles nunca falaram... Eles não costumam falar sobre isso, até porque eles são sócios até hoje, estão na banda e tal. Não é um assunto que eles gostam de tocar. Mas o Dinho diz numa entrevista que nunca brigou com o Loro Jones. Ou seja... Já teve... O problema dele foi com os outros dois. Então, assim, rolou um problema. O Fê também não costuma falar sobre isso. Tem uma entrevista no YouTube em que ele diz que... Cara, o Dinho resolve gravar um disco solo e não nos avisa. Mas ele tinha que estar aqui pra dar o lado dele. Ele fala isso na entrevista. Então, assim, dá pra... Rolou, tipo assim, o Dinho tá achando que é o cara, entendeu? Provavelmente o Dinho começou a se achar, eles não gostaram. E eu não sei de quem partiu a iniciativa. Se o Dinho quis sair, se eles quiseram tirar, não sei. Chegar num acordo lá, não, beleza, Dinho, vai fazer a tua carreira. Aí ele monta a banda Vértigo. Ele pega três músicos muito bons, grava um disco bom, que saiu em 94. Vértigo? Eu não lembro desse disco. Mas o disco é um fracasso. Ah, é? Vende mal pra caramba, não deu certo. E ele continua mergulhando lá no apartamento dele, nas paradas. Aí depois ele vai parar no Ácido. Aí ele começa a... Tem a Faze Clubber, que ele diz. Começa a ir pras baladas. Não sei se era de música eletrônica ou não, mas ele diz que era a Faze Clubber dele. E dormia na calçada até as sete da manhã. Pô. Aí tem duas histórias muito loucas. Um dia, numa dessas festâncias aí, que a galera ficava até de madrugada cheirando e transando, sei lá o quê. Alguém entra no apartamento dele e leva 20 mil dólares. Rouba. Roubaram. Ah, no dia seguinte ele descobriu. E uma outra parada muito louca foi que um amigo liga pra ele. Ali, 90... Isso aí, isso que a gente tá falando, 92 a 95, tá? É o vertigo 94. 94, é. Numa dessas épocas aí, alguém liga pra ele e fala, Dinho, lembra aquela menina que tu transou uma vez ali numa festa e tal? Ah, nem lembro, cara. Pois é. Não. Você... Rolou, tá? Eu tô te ligando pra te avisar que ela tem AIDS e é bom você fazer um teste. Ele, caraca, velho. Fez o teste, ficou alucinado. Claro, tem várias questões aqui, tipo, precisaria que ele tivesse um sangramento e tal, não sei o quê. Mas, mesmo assim, ele ficou naquela época, então, o conhecimento sobre isso era muito menor. É. Aí, ele levou cinco dias pro resultado sair, ele cagado, achando que podia ter AIDS. Aí, quando saiu, ele aliviou, passou na primeira... Ele disse que ia passar... Ele queria passar... Ele não é ateu, não acredita em nada. Mas, aí, ele queria passar na primeira... Primeiro templo que ele visse qualquer... Aí, ele ia passar numa sinagoga, se eu não me engano. Aí, tava fechada, não deu. Aí, achou uma igreja, entrou na igreja. Ah, é? Sem acreditar ainda. Sem acreditar, não quero nem saber. Mas, nessas horas, né? A fé, né? A gente se agarra no que dá. Cara, eu sei que ele tava assim... Aí, depois, ele lança o disco solo dele, em 96, que também vai mal pra caramba. Não vendeu. E, aí, ele conhece a esposa dele, a Maria, que é uma italiana. E, ela botou ele nos eixos. Botou ele na linha. Botou ele na linha. E, aí, quando vai... Quando chega em 98, aí, ele começa a consumir cada vez menos. Mas, parado, o capital para. Não, aí, o capital perdeu. Quando o Dinho saiu, o capital perdeu a gravadora, né? A gravadora não quis mais. Não, sem o Dinho, a gente não quer. Aí, eles chamam um cara chamado Murilo Lima, que tinha uma banda chamada Rúcula. Lançam um disco com ele. Em 95, se não me engano. Um disco que também vai... Um disco independente, né? Ah, independente. Sem divulgação. Depois, eles chegam a lançar um disco ao vivo com eles. E isso, deu tudo errado. Eles fizeram duas gravações em duas noites. Uma em Santos e outra não sei em que cidade. Aí, em Santos, deu problema na fita da bateria. Não deu pra usar. Tiveram que usar só a outra noite. Cara, chega lá em 97, o Dinho foi procurar emprego. Trabalhou de... Mas esse ao vivo é sem o Dinho ou com o Dinho? Sem o Dinho. Ah, é? É, com o Murilo. É capital ao vivo 96. Coloca aí, capital ao vivo 96. Tem os quatro, assim, na capa. Cara, eles foram procurar emprego. O Dinho fez um curso de tradução de filmes pra HBO. Trabalhou com tradução, trabalhou com... Não sei com mais o quê. O Flávio também trabalhou com tradução. Nessa época, Flávio Lemos. Porque os dois moraram na... O Dinho não sei se foi na Inglaterra. Ele morou na Europa. O Fê e o Flávio moraram na Inglaterra. São fluentes em inglês. Ou pelo menos eram hoje, não sei. E aí, eles estavam, tipo... Largando a carreira musical. Até que, cara, ele começa a criar vontade de voltar pro Capital. E aí, ele começa a conversar com o Louro. Ali, começo de 98. E aí, rola uma reunião. E até foi essa história interessante porque... O Murilo tava preparado pra fazer outro disco pro Capital. Mais um disco de estúdio. E aí, ele diz que começam a rolar umas boatas. Ah, parece que o Dinho vai voltar. E tipo assim, meu, você é o vocalista da banda, né? E aí, como assim o Dinho vai voltar? Ninguém me falou nada, né? Você vê como o padrão se repete, né? De não avisar, né? A galera não avisa. Cara, e aí, um dia, ele conta numa entrevista que ele... Imagina, hein, o Paquite. Você... Mandíbula vai voltar, mandíbula vai voltar. Falei, mas peraí. Se ele vai voltar, alguém vai sair, né? Alguém vai sair, né? Olha, ele está sabendo disso. Falei, não. Não estou sabendo de nada, não. Alguém vai rodar, né? Cara, aí, um dia... Mas o Mandíbula vai voltar, tá? O Mandíbula vai voltar. Só para te avisar. Aí, ele vai abrir uma nova empresa, tá? Por um episódio, né? Meu, aí, ele vira para os caras e fala, meu, que história é essa? É, não, pois é. Na verdade, ele chamou a gente para uma reunião. Aí, ele falou, não, não. Peraí, peraí. Se vocês... Se vocês forem nessa reunião, eu estou fora da banda. Porque, tipo, eles não queriam dizer... Ah, ele vai voltar. Ficou uma coisa em banho-maria. Ele falou, não, não, não. Eu vou ficar esperando o resultado da reunião para vocês... Não, não. Se vocês forem na reunião, já significa que vocês estão pensando em voltar com o cara. Aí, eu já estou fora. Aí, eles foram na reunião e o Murilo caiu fora da banda. Cara. E aí, o Dinho voltou. Aí, eles lançaram Atrás dos Olhos, que já é o Volta do Capital. Aí, né? E depois é que vai vir o Acústico em 2000, que aí foi o... Mas Atrás dos Olhos também não... Não, Atrás dos Olhos não foi um disco que foi mal, não. Foi... É um disco bem gravado. Não foi um grande sucesso, mas era a Volta do Capital. Teve uma mídia em cima, né? Eles participaram de programas. Mas no Acústico, cara, acontece uma coisa absurda com o Acústico, né, cara? É. Acho que ninguém esperava aquele sucesso absurdo que foi, né? É, não. Mas foi... Ali também foi tudo jogando a favor, né? E eles fizeram uma outra coisa inteligente no Acústico, que foi... Eles adequaram as músicas para o tom de voz do Dinho, né? As se tornaram mais graves, para que ele tivesse mais segurança para cantar. Por que ele estava inseguro? É, é assim, porque você tem que escolher o tom certo para cantar, né? Eu acho que talvez se ele tivesse mais novo ali, para a casa dos vinte e poucos, talvez ele conseguiria cantar certas músicas em um determinado tom. Então aí você deixa um tom, mas procuramos independência privada. É, eu acho... Não sei se... Eu acho que os primeiros erros é a primeira música que explode, né? Do Acústico, né? Do Acústico, com o Kiko. O Kiko já esteve aqui também. E, cara, toda uma geração que não conhecia o Capital, de repente começa a consumir, né? Então é por isso que o Dinho fala que tem Capital 1 e 2, né? O 1 é o antes da saída dele e o 2 é o... A partir do Acústico. A partir do Acústico, que é essa galera nova. Aí tem a Natasha também. A Natasha que pega esse pessoal, né? E aí, mas assim, o grande sucesso também dessas canções... Primeiro, o Zé que é do Kiko, né? Mas Natasha... Natasha deixou... É do Alvin, Alvin é ele também, né? O Natasha? É. Deixa eu ver aqui. Porque poucas pessoas sabem, mas o Capital tem um membro oculto, né? Que é o Alvin L. Ah, não sei, não sabia não. É. Deixa eu ver aqui. Natasha, compositor. É, eu vou estar com a Zélia Duncan também, tocou pra caramba. Ó, Natasha. Tudo que vai. Letra completa. Dinho e Alvin L. O Alvin L, ele é da Turma de Brasília também, conheceu quase todo mundo ali e tal. E a partir de 89, ele se torna um dos principais compositores do Capital Inicial. Ele compõe pra muita gente também, mas se você ver, nessa época aí, grandes sucessos do Capital, todos têm a assinatura dele. Algumas sozinha, outras com o Dinho. Entendi. E é isso, cara. Cara, eu considero, assim, o Capital uma das bandas mais bem sucedidas do rock nacional. E aí eu não tô falando se é bom ou ruim, não é isso? Eu tô dizendo que, tipo assim, eles conseguiram manter... Primeiro que eles conseguiram reverter toda aquela... Por exemplo, o RPM foi uma banda que cedeu pras drogas, né? Pras drogas, pra questão do sexo, drogas do rock and roll. O Capital Inicial conseguiu reverter, voltou, teve um novo ápice com o acústico. Até o RPM teve essa chance, né? Com o especial do MTV, mas eles também tiveram problemas internos. E aí o Capital segue até hoje, cara. Então, eles conseguem... É um case de gestão empresarial até, sabe? Eles conseguem aparar todas as adereças e tá conseguindo produzir.